Nós estamos na divisa dos setores Rosa dos Ventos 1 do Rosa dos Ventos 2 em Aparecida de Goiânia. Toda vez que chove, esse córrego enche e os moradores ficam praticamente ilhados, não conseguem passar de um lado para o outro. Revoltados, os moradores da região gravaram vídeos e mandaram para a nossa produção. Um dos moradores fez um desabafo. Tem que esperar esse córrego baixar a água para poder atravessar. Tem várias pessoas aqui do lado de cá, tem várias pessoas esperando. Eu também estou esperando a água baixar, tem um senhor aqui comigo. Lá em cima tem alguma senhora esperando a água baixar. Também revoltada com a situação, uma moradora nos mandou um vídeo, também cobrando providências. Olha o tanto de gente aqui, olha o pessoal, querendo atravessar, como é que atravessa o mar? Olha lá do outro lado, olha o pessoal, vocês queriam passar, não queriam, não vai dar não. Vários outros vídeos chegaram na nossa produção, cobrando uma solução para esse problema que é antigo. Essa daqui é a realidade que nós estamos vivendo hoje aqui no Rosa dos Ventos. Depois de uma chuva, ninguém atravessa, nem para lá e nem para cá. Olha a situação. O pessoal desce, o carro fica parado, o carro não passa, o pessoal não está passando, para passar tem que jogar, quem está de bicicleta tem que jogar a bicicleta nas costas para passar. E essa é a nossa realidade, nossa situação. Diante dessas imagens e das reclamações que nós recebemos, nós viemos até o setor Rosa dos Ventos. Desse lado que nós estamos aqui é o Rosa dos Ventos 1. Nós vamos até o córrego para chegar do outro lado, que é o Rosa dos Ventos 2. Só que logo aqui nesse trecho, olha aqui, o André Luiz vai mostrar para a gente. Olha para frente aqui o que nós vamos ter que encarar. Muitas erosões, buracos, porque toda vez que chove, a água da parte alta do setor vem parar aqui. Agora, a gente olhando aqui, André, caminhando um pouco aqui para esse barranco, a gente vai ver que a situação é realmente assustadora. Olha o tamanho das erosões que se formaram aqui nesse trecho do Rosa dos Ventos 1. Esse monte de terra que está aqui, segundo os moradores, é que toda vez que chove, a prefeitura vem aqui, joga lixo, joga entulho na região, mas aí a enxurrada, a força da água da chuva vai tirando tudo. E a situação aqui só não está pior por causa dessa pedra aqui. Tem uma camada de pedra aqui, André, por isso que a enxurrada tira a terra, tira o excesso de terra, mas fica essa laje aqui, por isso que não está pior a questão da erosão. Mas onde tem terra, aqui para cima está desse jeito. Aqui do lado também, olha como é que está a situação. Olhando aqui, chega a ter 2, 3 metros aqui de profundidade as erosões que avançam em direção aos lotes e terrenos baldinhos aqui do lado. E é chegando aqui nesse trecho, nós passamos por toda essa área aqui, onde os moradores enfrentam para chegar até o córrego que fica naquele ponto ali. Olha só a erosão aqui na lateral, ali está o córrego. Quando enche, os moradores ficam ilhados. Foi justamente ali que os moradores aqui fizeram os vídeos e mandaram para a nossa produção. Os moradores aqui do Rosa dos Ventos, eles estão aqui justamente para cobrar mais uma vez providências das autoridades. Esse morador estava me explicando que os estudantes sofrem muito também. Isso porque as crianças que moram, os pequenininhos que moram aqui no Rosa dos Ventos 1, tem que estudar no ensino fundamental lá do outro lado. Só que os meninos do outro lado, que dependem do ensino médio, que ficam de cá, tem que atravessar dentro do córrego. E quando chovem, não dá para atravessar o córrego, porque enche, aí a gente tem que pegar e deixar os meninos para ir para a escola. A gente já fala, os professores, que quando o córrego enche, as crianças deixam de ir para a escola, porque não tem como atravessar. Então, na verdade, quando os pequenininhos não vão para a escola do outro lado, o professor já sabe, é por causa da enchente aqui. Isso, eles mesmos já falam, começou a chover, a dificuldade, vocês já não trazem, porque o pessoal já está ciente que é muito perigoso atravessar ali, que corre o risco até de morte, da água pegar e levar as crianças. A gente está vendo algumas pessoas atravessando ali, hoje está vazio, hoje está tranquilo. Hoje está tranquilo, mas ontem mesmo, meu menino mesmo não foi para a escola, porque teve uma chuva na par da manhã, ele já ficou sem ir para a escola na par da tarde. Passou no córrego ali, se estiver chovendo, pode esquecer, né? Passa não. A água vem aqui, onde tem aquela pedra ali. Aqui em cima? É, vem aqui em cima. Se chover, não tem jeito? Não passa de jeito nenhum, só se tiver um barco aqui. Você mora lá no 2? Moro no 2, lá do outro lado. Agora, se precisar vir aqui para o 1, se estiver chovendo, pode esquecer, né? Não, a gente congrega bem aqui, nessa igreja aqui perto. Quando está chovendo, não vem para o culto. Vem não. Então, choveu, todo mundo para aqui? Ou então, é rodeio lá pelo Itamaraty, 15 quilômetros. Ou seja, se não passar por aqui, tem que dar uma volta de 15 quilômetros lá pelo Itamaraty? Ou então, não vem para o colégio ou para a igreja? Aqui tem a lama, então descendo aqui, já tem... e olha que nem choveu hoje, né? Isso. E aqui está melhor a situação, tem vez que fica muito buraco aqui. Vamos descendo ali? Certo. Então, às vezes, fica intransitável isso aqui? Intransitável. A criança não vai para a escola, ninguém vai para o trabalho, não consegue passar aqui? Não, não consegue. Quando arrisca ainda vir, pode escorregar, cair ou cair num buraco e voltar para trás, porque tem que trocar a roupa toda lameada. Agora, eu percebo que aqui, esse trecho aqui, as lâmpadas ou pelo menos as luminárias estão estragadas, é um escuridão danado aqui também, né? Isso. Muito escuro. Eu passo aqui de noite e é muito difícil para passar aqui com a escuridão, né? A dona D'Arcina, ela... vamos caminhando aqui, a senhora tem quantos anos? 78. 78 anos. Ela mora aqui no Rosa dos Ventos 1, mas ela tem amigas lá do outro lado, no 2. Quando tem que atravessar? Como é que a senhora faz aqui? Tem que esperar a água baixar, porque não tem como atravessar. Se tiver na casa da vizinha e chover, tem que ficar lá mesmo? Ficar lá mesmo, porque se atravessar, morre. Se precisar de uma ambulância, de polícia aqui, pode esquecer, né? Sair nos braços dos outros. Ou então de helicóptero. É. O Lúcio está de moto aqui, né? Está no 1, vai atravessar para o 2. É, mas aqui é muita dificuldade para a gente atravessar aqui. Tem vezes que a gente nem atravessa, tem que rodear lá em cima. Se não enfrentar isso aqui, tem que dar uma volta de uns 10, 15 quilômetros. É, isso todo dia. Assim, a gente que mora do outro lado tem que enfrentar isso todo dia, né? Se tiver chovendo, não vai para o trabalho? Não vai. Como é que explica para o patrão? Ah, não fui trabalhar. Como é que explica, né? Se no projeto aqui já tem uma ponte, assim diz eles, né? Vamos fazer o seguinte, Lúcio. Eu vou te acompanhar até um trecho aqui. Você vai tentar encarar isso aqui? Eu vou. Vamos ver se ele consegue passar, né? Porque em alguns momentos... Olha aí, ó. É o desafio dos moradores que atravessam de um lado para o outro, aqui no setor Rosa dos Ventos, em Aparecida de Goiânia. E tem essa espécie de lajeado, isso escorrega muito. Olha aí, ó. Ele vai encarar agora a água. Isso porque não está chovendo, a água está pouca. Porque quando está chovendo muito, essa área onde nós estamos, ela fica toda, né? Olha lá, ele conseguiu. Conseguiu chegar do outro lado, né? Então, hoje você não foi trabalhar porque tinha muita água. Tinha muita água, estava cheio. Aí não teve jeito de eu passar para eu poder ir trabalhar, porque quando está cheio você não passa. A Ione fez, inclusive, atacou o celular. Ela fez um vídeo. Agora a água baixou, mas quando você iria para o trabalho, estava cheio. Estava cheio. Você não passa. Você, ó, já rodou moto aqui. Já caiu criança, porque tem crianças do 2 que vai para o 1. O senhor entendeu? Tem criança que estuda, que mora no 1, vai para o 2. Aí aqui tem que ter uma ponte. A gente cobra somente uma ponte aqui. E vocês já cobraram, já fizeram abaixo-assinado, já fizeram de tudo, mas nada? Não. Lá na prefeitura, eles falam que essa ponte aqui já está feita. Não tem nada feito aqui. Aqui não tem pinguela, não tem ponte. Tem que passar rápido. Olha isso aí. É assim que as pessoas atravessam. Olha aqui. Esse motoqueiro passou aqui porque está vazio. Está bem diminuída a água. Agora, quando está cheio, já volta para trás ou então tem que ficar aqui até a água baixar para poder passar. Você tinha me falado que onde está esse capim seco aqui é onde a água chega. É onde que a água chega. Então, onde nós estamos aqui fica tomado pela água. Tomado. E fora as enxurradas que vêm de lá. Bom, a Cláudia foi quem acionou a nossa equipe. Ela mora no 2. Nós estamos do lado de cá do 1. Então, mostra para a gente, Cláudia, quando você tem que voltar para casa. Você faz o que agora? Eu deixei até a minha moto do outro lado, né? Que devido à reportagem eu deixei ali, mas eu atravesso aqui todos os dias com a moto para levar meu filho. E agora, por exemplo, a pé? A pé com maior dificuldade. Tem um bebê pequeno, tem que cuidar, né? O maior cuidado para ela não cair, machucar. E essa dificuldade você está... Isso porque não está chovendo agora, né? Agora não está. Está fácil. Aí a gente vem caminhando aqui, aí chega aqui nesse volume de água. Aí tem que arriscar, atravessar no meio da água. Olha aí, a água agora é forte aqui a correnteza. É forte. Você mora aqui há quanto tempo? Dez anos. Dez anos vocês convivendo com esse problema? Dez anos com esse mesmo problema. Qual seria, Cláudia, a solução, na sua opinião, para resolver esse problema aqui? Uma ponte. Uma ponte ligando um ao dois? Um ao dois. Um ao dois. Tinha que ser uma ponte para facilitar para todos. Porque do jeito que está aqui, uma passarela não vai resolver o problema. Resolve. Porque como que a gente vai locomover moto, carro? Não tem como. Aqui no Rosa dos Ventos, apesar de vocês estarem tão perto do centro de Aparecida, estão abandonados? Abandonados. Está esquecido isso aqui. Então, para atravessar é assim na água? É assim na água. Quando não está chovendo, né? Quando não está chovendo. E quando estiver chovendo, não atravessa. Olha aí, mais um motociclista passando aqui. Tem que ser um aventureiro. Tem que ser um aventureiro para conseguir passar aqui. Essa senhora, por gentileza, a senhora mora há quanto tempo aqui na região? Doze anos. A senhora mora no um ou no dois? No dois. Mora no dois. A senhora precisa fazer o que aqui do lado um? Eu trabalho e estudava. Eu parei de estudar por causa do córrego, porque eu não atravessava. Eu parei de estudar. E meu filho também estuda de cá. Ele perdeu prova essa semana passada por causa do córrego também. O córrego enche e não tem como ir para a escola? Tem como não ir para a escola. Aí perde as provas. Como é que é viver nessas condições aqui? Ah, é muito ruim. Nossa, não tem nem como viver aqui. Porque a gente mora aqui e eu mesmo já estou pensando em ter de mudar daqui. Porque não tem solução para cá, porque a gente faz vacinado, faz tudo. E não vem nada para cá. Quando vai fazer alguma coisa, uma festa em casa, é até complicado convidar as pessoas? É complicado, porque se chover pode até cancelar, porque não passa. Quando está chovendo, tem condições de passar aqui? Só de avião. Choveu, fica em casa? Passa não. O que já aconteceu? Você já viu acontecendo alguma coisa aqui por causa de água? Alguém foi arrastado? Já arrastou carro, moto, foi lá para a ponte. Então, moto já foi levada pela enxurrada? Já foi levada, carroceiro. Se estiver chovendo, pode esquecer isso aqui? Não. A água vem bem aqui ou não está aqui? O Flávio vai mais uma vez passar aqui no leito do córrego. Tem lama, tem tudo. Olha aí, já começa encarando aqui a lama. E qualquer deslize ali, ele pode ser arrastado pela água. Agora a água está baixa, ele conseguiu passar. Mas se estiver chovendo, ele pode esquecer. Agora, se já não bastasse toda a preocupação, todo o problema aqui, o ônibus, por exemplo, aqui é um outro problema. Quem mora no 2 e tem que pegar o ônibus, tem que andar mais ou menos quantos quilômetros a pé? Mais ou menos uns 5 a 6 quilômetros a pé. A pé? A pé. Porque o ônibus para muito longe. Para muito longe. Andar de ônibus, pegar um ônibus aqui é um desafio? É um desafio. Como é que você tem que fazer para pegar um ônibus aqui? Nós temos que ir lá de frente à escola. Andar mais ou menos quantos quilômetros? Vai daqui lá, acho que dá umas 4, 5 quadras. Ou seja, é longe. É longe. Se estiver chovendo... Vai molhando, chega lá suja. Se tem uma região que torce para não chover, é vocês aqui? Com certeza. Quem mora no Rosa dos Ventos 1 e 2 aqui foi abandonado? Com certeza. E aí E aí E aí E aí Obrigado.